Desde a primeira vez que eu te vi por acaso em um colégio, você mexeu comigo, sabia? Desde aquela vez. Desde a primeira vez que eu vi sua voz. Jura. Depois de tantas declarações, eu ainda tenho que jurar. E a festa, ela tava muito boa, tá todo mundo lá, menos você. Não, 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 você é a última pessoa que eu queria ver hoje. Eu não tô nem aí. A festa foi um sucesso, bombou de gente. Gostava de ter me posto pra dentro, Lorelai, gostava! Ah, você tava sem ingresso, queria ver. Lorelai, amiga, que festa foi essa? Você curtiu? E como? Tu viu até que deu uns pega num jogador do Nacional? Mentira? Isso, diz que é mentira, diz. Não, não, verdade, melhor de tudo, o Michael ficou cheio de ciúme. Se não fosse a mãe dele ter me obrigado a ficar horaszãozão na vizinhança, essa ter sido a melhor noite da minha vida. Mas afinal, você ficou com o Michael? Nem mais uma palavra nesse recinto! Hum, não liga pro Fedele, não, que ele tá de mau humorzinho. Mau humor, eu? Por que que será? Será porque a mal agradecida que eu convidei pra ir comigo arranjou bovas de qualidade inferior pra dançar com ela na festa, enquanto eu, eu trabalhava no lugar das funcionárias do botecão, hein? O trabalho no Brás, você dá dói. Em vez da vazão, os meus hormônios adolescentes pegando umas garotas, não. Eu fui empurrado na lama por uma garota. Na lama por uma garota. Na lama! Te jogaram na lama, foi? É impressão minha ou você tá achando graça, Lorelai? Eu fui uma. Ri, ri mesmo, Lorelai. Ri. Eu tô muito sujo de lama. Quero ver se você bateu na graça e só isso, Lorelai. Não acredito que você jogou essa água imunda em mim. Dodói? Não, eu não tava tão imunda assim, não. Digo isso porque foi eu que acatei do chão com as minhas próprias mãos. Você sabe que isso não vai ficar assim, né? Foi sem querer, Lorelai. Desculpa. Também vai ser sem querer que eu vou enfiar essa vassoura no meio da sua cara, Dodói? Não vai ficar! Filha, o fato de você ter sido confundida com o menino não quer dizer nada, ué. O menino devia estar distraído. Você usa cabelo curto. É, mãe, mas você também usa cabelo curto e ninguém te chama de doutor Claudio no hospital. Ai, filha. Cada um tem seu estilo. E o seu é esse, pronto. Agora, se você quiser ir na loja experimentar um vestidinho, você me fala. Nós vamos juntas lá escolher, que tal. Ah, tá bom, mãe. Obrigada, mas vestido não é a minha, cara, não. Tá bom, filha. Você que sabe. Tá bom. Não encana, viu? Tá. Vou lá ver o Fred. Boa noite. Boa noite. Ai, que saco! Mas será que eu vou ter que começar a usar rosa agora? E você? Sentiu alguma coisa por mim assim de cara? Ó, não mente. Eu não vou mentir, seu povo. De início eu achei você um idiota, tá? Me irritou tanto. Que eu logo vi que era mais do que Bia. Que eu também tava sentindo alguma coisa. Ah, então por isso que você vivia me dando patada assim, sem explicação. Ah, você vai se fazer de santa agora? Você implicava até no poder mais. Eu tava louco com você. Eu também queria te falar de verdade o que eu tava sentindo. Mas eu sabia que se tentasse você ia me puxar pelo braço. Eu ia olhar com esse olho que parece que entra em mim, ia sorrir e eu ia acabar fazendo besteira. Feito agora? Feito agora. Por que que você tá assim? Eu quero guardar cada minuto dessa noite, Pedro. Não quero esquecer nenhum detalhe. Seu olhar, sua pele, seu sorriso. De repente você pareceu tão preocupado. Pedro, eu quero ficar com você. Quero muito mesmo. Mas essa história do Theo e do Fred... Não, 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 não. Gente, não vai nem sussurrar, tá? Não vamos deixar que nada atrapalhe essa noite. Tá? Tá.